O Primeiro Natal Anda, Kiss! Temos que ir ao shopping! Já vai começar o sorteio de Natal para escalar a Montanha dos Prêmios! Puxa vida! Se aquele cara do outro lado da rua puser outro recorte de desenho no quintal, eu vou ser obrigado a soltar a nossa rena de Natal em Flávio! Chris, peguei os acessórios para você escalar a Montanha dos Prêmios! Ups! Isso é que é uma rena estragada! Mas o que é que está acontecendo, Crispin? Ah, mãe, a gente vai para o sorteio para escalar a Montanha dos Prêmios de Natal! Exatamente, senhora Quantum! Chris pode ganhar brinquedos e prêmios valiosos, que é o sonho de toda criança no Natal! Ah, Chris, antes de ir, pode montar o presépio? Mas eu já coloquei o Papai Noel, os duendes, os bonecos de neve, sem mencionar os 300 metros de luzes de Natal! E fez nevar desde hoje de manhã? E, bom, não tem muito espaço para isso! Em nenhum lugar! E nem é grande coisa! O presépio é só outra decoração! Tchau, mãe! Tchau, mãe! O último a chegar no shopping é um arroto de rena com neve por cima! Eu, com certeza, não sou um arroto de rena! Continue assim, Christopher Quantum, e vai ter que pedir um novo robô de Natal! Mãe, olha quanta coisa legal! Quero aquele violão para o Toby, e o liquidificador para a tia Darcy, e o skate para... Jeff! Jeff, eu não sei, mas acho que o Natal vai ter que ser menor este ano! Aquelas coisas são muito caras! Desculpe, filho! Quem é o arroto de rena agora? Isso é legal! Atenção a todos os clientes de Natal do Mega Shopping! Se nosso boneco de neve escolher seu número da sorte, você terá a chance de escalar a montanha do prêmio! Se chegar ao topo antes do relógio de doce zerar, poderá ganhar todos os presentes de Natal fabulosos dentro do carrinho de Natal dourado! E o número vencedor é... Dois, três, quatro, seis, três! Ah, eu ganhei! Joy, Gizmo, todos os presentes são meus! Isso é que é Natal de verdade! Super Book! Ei! Meu número vencedor! Super Book, eu não posso ir agora! Eu tenho que escalar a montanha do prêmio! Eu vou levá-los para testemunharem o presente mais importante que o mundo já recebeu. Quis, onde a gente está? Numa terra de um chão bem duro! Melhor nos misturarmos até sabermos o que está havendo! Nos misturarmos com o que? A mesa de comida? Vocês, servos! Tragam os pratos de jantar para o rei Herodes! Rápido! Você nos honra com sua hospitalidade, rei Herodes! E vocês me honram com sua presença. Três magos percorrendo uma distância tão grande! Incrível! O que buscam aqui em Jerusalém? Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Nós vimos a estrela dele no oriente. E nós viemos adorá-lo. Talvez meus sacerdotes possam ajudar. Sim, há uma profecia. Um rei vai nascer em Belém. Belém é uma cidade a aproximadamente 10 quilômetros ao sul daqui. Belém? Que interessante. Meus amigos, vocês devem estar cansados da longa viagem. Mas assim que descansarem, comerem uma refeição deliciosa, busquem essa criança. E quando a encontrarem, avisem-me para que eu vá também e possa adorá-la. Um rei dos judeus? Nunca! Se não encontrarem a criança, vou procurá-la com meus homens. Mesmo que precise buscar cada menino que nasceu nos últimos dois anos, nenhum recém-nascido no meu reino crescerá para desafiar o meu reinado. O que nós vamos fazer? O que a gente pode fazer, Joy? Parece que o Superbook teve uma ideia do que fazer. Onde estamos agora, Giz? Com licença. Podem nos ajudar? Minha esposa está grávida. Temos que fugir dessa tempestade. Meus sensores indicam que é uma caverna pequena após aquela formação rochosa. Eu vou na frente. Eu sou a Joy. E esse é o Chris. E nosso destemido líder à frente é o Gizmo. Cobra! Não! Só um galho! É só um galho! Alarme falso! Continue! O Gizmo é bem engraçado. Para onde toda essa gente vai? Não estão sabendo? Todos foram ordenados a voltarem às cidades onde nasceram. César Augusto, o imperador de Roma, decretou que todos deviam ser registrados. Como assim registrados? Ele chama de censo, para poder saber quem é quem e de onde as famílias vêm. Ai! Acha que, sei lá, que eles vão ter aquele bebê que o rei Herói estava falando? Maria, José e o menino Jesus. Os verdadeiros! Do presépio que a minha mãe queria que eu montasse em casa! Eu não acredito que sejam eles! Cris, acha que eles fazem ideia de que o povo lembrará deles daqui a mais de dois mil anos? Nós devemos chegar em Belém amanhã. Isso seria o mais aconselhável. Meu scanner médico indica que Maria está prestes a dar à luz. É, guarda o seu brinquedo, Gizmo. Então, Maria, deve ter se sentido muito feliz quando soube que, bom, que você ia ser mãe. Ah, a notícia mais feliz que jamais poderia imaginar me foi dada por um anjo. Um anjo? Eu estava na casa de meus pais, e aí veio uma luz. Mais clara do que qualquer uma que já vi. Mais forte que o sol. Não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz a um filho. Ele lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai, Davi. E ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Como será isso, se sou virgem? O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Não é algo que se ouve todo dia. A princípio, fiquei chateado por saber que Maria estava grávida. Porque ainda não éramos casados. Mas um anjo veio a mim em um sonho e me tranquilizou. Eu soube com certeza que Deus queria que fôssemos marido e mulher. Ah, pode dar licença um minutinho? Joy, são eles mesmos. E vão se dar mal se os homens de Herodes os encontrarem. Mas como o rei Herodes vai achar um bebê num país tão grande assim? Bem, porque eu sou o único que pensa por aqui, Joy. É um censo. Os soldados vão conhecer todos. Quem tem bebê ou teve bebê nos últimos dois anos. Maria e José estarão nessa lista. Junto com o bebê. Ah, não. Já sabem que a gente tá aqui. Gizmo, ative o scanner térmico transestrutural e descubra quantos estão atrás da colina. Os dados indicam que há centenas... Centenas! E o Joy, centenas! É, Chris, centenas de ovelhas atrás daquela colina. E também há pastores ali. Pastores. Os homens mais perigosos do mundo. Agora pode descansar, Chris. Ei, podiam ser soldados. Temos que nos preparar. O Superbook disse que testemunharíamos o maior presente que o mundo já recebeu. E ele tava falando do bebê dela. Se você não tem família em Belém, saia. Não há lugar para ficar aqui. José, não tá preocupado com a Maria e o bebê, com tudo isso acontecendo? Deus tem um plano, Chris. Saiam daqui. Falei que não há lugar para ficar. Talvez tenha. Saiam daqui. Mas é o plano de Herodes que me preocupa. O que foi que disse? Ah, desculpa. Não é nada. José, e se estiver errado? E se Deus não tiver um plano? Chris, você ouviu. Ele falou que o Filho de Maria reinará para sempre sobre o povo de Jacó. E que o seu reino jamais terá fim. Ele não vai escutar a gente. De que adianta tentar... Chris, dá pra você parar de ser paranoico e pensar por um minuto? Pensar? Pensar no quê? No quanto isso tudo é incrível. Você quer falar de presente? Olha pra nós! Superbook nos trouxe até aqui para vermos o primeiro Natal de todos. Jesus, foi isso que começou a celebração toda. Qual é? Tá chamando isso de Natal? É! Cadê as festas? Cadê a árvore de Natal e as decorações? É! E cadê o Papai Noel? O velho do outro lado da rua tem mais espírito natalino com todas aquelas decorações no jardim do que tudo que eu vejo por aqui. Gente, acho que vocês não entenderam. Mas gosto de Papai Noel. É! E as renas? É! Ei, o que foi que desanimou o Natal dela? Exatamente! Lá vem um problema. É sua mulher? Ah, tá tudo bem aqui. Estamos bem? Tudo bem. Para quando é o bebê? Logo. Experimente a última barraca da estrada. Soube que há espaço. Talvez possam passar a noite. Obrigado. Viu? Viu? Agora os romanos sabem quem ela é. Cris, pela última vez, Deus jamais vai deixar que algo de ruim aconteça com o filho dele. Quantas vezes tem o que dizer? Eu vou avisar a Maria. Eu vou avisar a Maria. Eu vou avisar a Maria. Um estábulo? Lá em cima. Você e sua família podem ficar lá. Quer que o Salvador do Mundo nasça em um estábulo? A história está acontecendo, senhor. Você tem chance de ajudar de verdade. Mas em vez disso... Tem parede e teto. Você quer ou não? Você sabe quem são Maria e José? O bebê que eles vão ter é... Estou falando em outra língua! A gente aceita. Quer dizer que o Filho de Deus vai nascer aqui? Joy! Chris! O bebê está nascendo! Tem cobertores em cima do burro. Precisamos de água limpa. Cris! Aonde vai? Eu sei lá. Eu vou procurar um riacho, um lago, qualquer coisa. Eu só não quero voltar para perto do poço com aqueles soldados. Qual é o problema, Chris? Será que só eu estou incomodado com isso? O quê? Tentar encontrar água para Maria e José? Não. Com tudo isso. Eu quero ajudar. Eu quero acreditar, mas... Se a Maria vai mesmo dar a luz ao Filho de Deus... Por que Deus não está ajudando nem um pouco, Joy? Não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isto lhes servirá de sinal. Encontrarão o bebê envolto em panos, deitado numa manjedoura. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais Ele concede o Seu favor. Estão ouvindo isso? Sim. O que é? Vamos lá! Oi, voltamos e nós temos companhia. E nós também. Jesus Cristo nasceu! Venham, vamos adorá-Lo! Glória, 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 glória a Deus nas alturas. Glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens. Glória, 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 gl De um jeito que ninguém esperava. Mas exatamente do jeito que Deus queria que acontecesse. Isto é amor. Não porque nós amamos a Deus, mas porque Ele nos amou e enviou Seu Filho para todas as pessoas. Novamente, o número vencedor é 2, 3, 4, 6, 3. E aí, vai escalar a montanha do prêmio? Quer saber? Todo ano quando chegava o Natal, eu sempre queria ganhar o prêmio. Pra mim isso era o máximo, o verdadeiro Natal. Mas não é. Feliz Natal. Mais uma vez. Dois. Três. Quatro. Seis. Três. Alguém? Eu! Eu! Sou eu! Vou escalar a montanha do prêmio! Eu! Maravilhoso! Vocês voltaram rápido do shopping, Chris. Esqueceu algo? Não. Mas eu... Lembrei de uma coisa, mãe. Não, não... Não. Não existe povo, não Não existe povo, não Cristo morreu por mim na cruz E com poder ressuscitou Os meus pecados perdoou Vem ser Senhor, meu Salvador Vem mudar o meu viver Ajuda-me a ser fiel Vem mudar o meu viver Ajuda-me a ser fiel Cristo morreu por mim na cruz E com poder ressuscitou Os meus pecados perdoou Vem ser Senhor, meu Salvador Vem mudar o meu viver Ajuda-me a ser fiel Vem mudar o meu viver Ajuda-me a ser fiel Vem mudar o meu viver Vem mudar o meu viver Ajuda-me a ser fiel Fiel Ajuda-me a ser fiel O que você quer dizer Eu quero dizer Ajuda-me a ser fiel Pode acontecer aqui Vamos lá Imagine os mistérios Que vamos desvendar Viva a emoção Ouça com coração E a palavra é tensão Palavra para nós História, verdade e luz Onde brilha o amor O amor sem igual O eterno amor de Jesus Então vem viver Aventuras mil Experimentar Histórias sem fim Palavra que vive está Superbook Oh, 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 Šupadu Oh, 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 Šupadu Oh, 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 Šupadu A CIDADE NO BRASIL